Presidente, o senhor falou que não tem nenhuma universidade brasileira entre as 250 melhores do mundo. É cortando verba da educação que alguma universidade brasileira vai chegar? É você. A corte de verba, você quer ver, não é maldade de ninguém. Não tem dinheiro. Então o contingenciamento, que é a palavra certa, foi um pequeno percentual nas despesas dos funcionários. O contingenciamento é forte, presidente. Não, o contingenciamento é suspensão do gasto. Até o especialista em orçamento aqui. Fala aí, por favor. O contingenciamento é suspensão do gasto durante o período, até a receita ser confirmada. A Folha, você da Folha, aprendeu a Folha de São Paulo? Primeiro, você da Folha de São Paulo tem que entrar de novo numa faculdade que presta e faz um bom jornalismo. Isso é da Folha, tem que fazer. E não contratar qualquer uma, qualquer um, para ser jornalista. Para ficar acendendo a discórdia e perguntando besteira por aí e publicando coisas nojentas. Isso é da Folha de São Paulo. Eu estou a respeito a você. Continua. Quer debater o orçamento comigo? Não, eu não quero debater. Eu quero saber se o senhor está priorizando, que área o senhor está priorizando, porque o corte é necessário. Ele acabou de dar o exemplo. Cortou 40% na defesa e 3,5% de contingenciamento. Se essa tecnologia é tão importante quanto a educação. Nós temos que investir em conhecimento. Senão, quando acabar os nossos commodities, a gente vai vivendo o quê? Bom dia! Obrigado!